O que é isso? O que é isso? Que vai além do óbvio Level 10 Level 20 Level 30 Level 40 Level 50 Level 60 Level 70 Level 80 Level 90 Level 100 If I make this Make sure to like And subscribe Yes let's go E aí E aí E aí E aí Obrigado.